Olá amiguinhos, bem-vindos ao Zig-Zag e a Fairly OddParent, quebrando as regras, super mega like, subscreva, ativa o sininho dos nossos amiguinhos fados, fadas e fados, perderam todas as regras das fadas e nós temos de encontrar, senão eles vão ter problemas graves, tu ajudas-me com esse super mega like, eu acho que sim. Temos aqui o mini Timmy, é mais um super nível para tu me ajudares, vamos a isto, vamos ver o que é que vai acontecer. Ok, parece que está uma araña na banheira. Ele vai voltar, esta banheira é tão filtrada, ele atrapalha o mal, eu nem consigo olhar para ela sem ficar enferma. É tão necessário de limpar. Eu gostaria de ter alguma forma que você pudesse descargar todos os pequenos e pequenos e pequenos e pequenos e pequenos e pequenos. Eu quero saber mais, mas eu quero saber mais. Eu quero saber mais, mas eu quero saber mais. Eu quero saber mais, mas eu quero saber mais. Vem aqui e limpar esta banheira. O que você está fazendo comigo? Mini Timmy, ficou mini Timmy, mini Timmy, mini Timmy, bora lá. Super mega like, subscreve, senão para não perderes nadão. Cosmo, Timmy precisa de ajuda. Eu acho que você vai nos ajudar. Que tipo de férias que tem aqui, não pode nem responder um desejo. Descute-se. Nós podemos poder cair o suficiente poder de nossas mãos, então um pequeno desejo. Oh, vem dentro de um fato com o avô. Tudo bem, Timmy em uma lata. Oh, oh, Timmy em uma lata. Honey, você está rápido pensando em salvar, Timmy. Esse vestido deveria ajudar neste ambiente morto. Uau, este armário é bem legal. Eu acredito que tem vários tipos de excelentes gadgets e armas. Bem, sim, se você gosta de limpar, você pode atacar para limpar coisas. Ok. Mas, de salvação, obrigado, pessoal. Bem, é um longo caminho atrás. Devemos começar. E deixe seus olhos abertos para os estrelas. Vamos precisá-los. Ok. Vamos precisá-los. Vamos precisá-los. Ah! Um. Ok. Bora, bora. Uma estrela. Temos de encontrar mais quatro. Ok. Mais uma aqui. Duas. 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 ы Nós temos grime, e sim, nós estaremos correndo por eles. Eu quero saber o que grime é, grime e lima talvez? Não tem os coroas, mas não tem os coroas. Ei, uma carta de Cribsen! Isso me ensinará a minha coleção no bath. Ah cara, essa estante salta lá para cima porque está lá em cima uma estrela do outro lado, acho só. Está lá uma estrela do outro lado. Eu sempre perguntei o que estava lá em cima. Agora eu gostaria que eu tivesse. Está lá uma estrela do outro lado. Olhe, parece que está acabado. Pegue-a! É hora de bater. Nós devemos estar lá em cima. Croas, 50 Ah pá! Fogo! Opa! Opa! Ok pada 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 Sim, esse frio não está seguro. Não está perdoado. Vê o seu tempo, garoto. Eu pensei que eu era uma coisa que eu gostaria. Sim, mas... Um grande brilhante de gás. Minha batera está bem. Eu acho que poderia me ajudar a correr, irmão. Ah... Isso não parece mal! Tivemos um pouco mais divertido! Talvez precisamos fazer um desejo antes de procurar os cabelos e os cabelos. Você não tem 5 desejos, não é? É melhor voltar e encontrar mais, então! O que é isso? Esta é lá por cima! Ah ok! Isto é para passar de um lado para o outro! Apoio e as peças one! Apoio e as peças one, não sei! Vou descer? Apoio e as peças one, não sei! Você não tem um peça mais rápido O Cão do Cão vai ganhar a Ponte! Ponto Mike! Diga a esta parte! Que hora? Bem, temos de viajar com o caverno de... ...Alecidamos chamar essas pontas, não é? O que é isso? Eu acho que quero caminhar corpos, como aquele Crimson Chizu e Dr. Plummet. O que é Dr. Plummet? Ele era um dos irmãos de inimigos indesexuais? Devemos usar a nossa imaginação. Uh, caras, isso não é o que eu tinha em mente. Bem, é o melhor que podemos fazer. Você será capaz de caminhar o cross automaticamente. Você só tem que se preocupar em que direção você está indo. Como legal é isso? Eu sei que vocês tentaram. Eu acho que eu só deveria dizer obrigado, mas eu não vou. Eu vou, eu vou fazer um lugar de capaço, né? Eu acho que cazada na minha cabeça! Eu não vou... Eu 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 vou... Ok 97 Estrelas. Ali está uma Estrela do Desejo. Já vai a fugir. Estupida. Mas ainda temos que encontrar 4 mais. Quando você é pequeno é divertido. Mas isso leva muito tempo. Ah! Passei Bora,bora,bora,bora Ai Jesus Ok,qui é para salvar Porquê que se abriram plataformas para voltar para trás? Eu não quero voltar para trás Oh,por favor,bora,bora Apenas tem duas estrelas, mas elas são muito brilhantes Duas estrelas Ah Ah Caraças Este nível foi mais complicado até agora,meu Eu pensei que aquilo era uma estrela Não,era a cabeça daquele gajo Fogo Ah Ah Ale Não era mais presente Ah Não qui Não aqui O que é isso? Ah, olhe o pobre pequeno Estrela, estou panichando! É hora de ir! Vamos lá! Caratas, agora é para continuar lá para baixo Ok, bora É, tem de ser para ali, não é? Caratas 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 Fica-me. 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 Um cartão de gin. Isso vai ser encontrado por coleção no banheiro. O único jeito é... Não há jeito que Jimmy pode conseguir isso sem alguma ajuda. Essa coisa vai ser. Eu gosto de ser útil. Fica-me. 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 Poder super salto! Poder super salto! O que você disse? A utilizando a espelhadeza inédita do Plunter Cosmo, dependendo, você pode voar alto no ar! Apenas pular como o Plunter Vê o que eu quero dizer? Escalta-o! Escalta-o! Caraca-o! Escalta-o! Descarte-o! Acompanhe-a no meu armário! Temos uma estrada, mas ainda temos que encontrar quatro mais! Ah ok, quando as bolhas vêm, nós podemos saltar. Ok, agora. Isso! Boa! Isso! Já estou a dominar a técnica. Não sei se foi tarde demais. Não. Ah! Está fazendo um descanso para nós! Passe-a! Temos apenas dois estrelas, mas são muito brilhantes. Faltam três estrelas. Aqui está mais uma. Temos dois estrelas. Temos um descanso para nós! Temos um descanso para nós! Temos um descanso para nós! Oh, Timmy, você foi tão ótimo! Uau! Você é o melhor jogador do mundo! Temos um descanso para nós! Que foi isso? Você não tem um descanso para dizer, mas Vicky foi a verdade! Essa tuba é filhada! Não só filhada, é vivo! Estrela! Ah! Acho que melhor eu encontrar o suficiente de estrelas para fazer um desejo antes. Qualquer que nos fez aquele brilho, nos encontra! Ah! Ela está usando o salto para sua vantagem! Uma boa estratégia contra o Timmy! Apenas uma estrelas! Apenas uma estrelas! Apenas uma estrelas! Apenas uma estrelas! Isso é um estrelas! Sim, mas é um estrelas! Pela a estrelas! Agora eu salto para a onda! Eu dou uma estrelas! Há 90's para a gravity! Muitos piores perigosos são também! O poderão materiais para eu descobrir! Outra parte da água! 5 estrelas! Eu posso fazer um desejo! Descer, ele.. Ficou sim, mãe. Aaaaaaah. Filho da mãe. Não sei o que está fazendo esses sonhos, mas não vai ter uma chance contra eles! Ah, nossa nova Senzo-Sinco está procurando bombas de fragrâncias! Oh, parecem bem! De uma forma de doméstica! Oh, você parece muito bem que eu quero fazer o trabalho da casa! Ela sempre tenta me dizer isso, mas eu não acredito em ela! Ha! Eu gostaria de ver aquela coisa fora que me afastar agora! Ah... Ah... Toma! Ah, ok! Tenho de fugir destas coisas! Ok, agora tenho de saltar mais de uma vez! Antes que ele só tenha duas vidas! Ah... Toma! Foi mesmo à medida, meu! O rei da porcaria! Ha! O rei do cagalhão! O rei do cagalhão! E ninguém morre em germes! Eu não fiz isso em anos! E nós conseguimos ganhar algumas páginas das regras! Quem pensava? Ok, mais páginas recolhidas! Limpámos a banheira! Tudo a correr bem! Adeus! E até ao próximo! Fui!